Resenha no Ninho do Urugu, será que o Arrascaí tende a estar bolado com o João Gomes após o volante ter batido no carro dele? Confira nesse vídeo. Nem mais, hein? Faz a visão, faz a visão. Tá sorrindo muito aí. Cadê? Cheguei, ó. Vamos acertar as contas. Agora, um churrasquinho pra nós já tá bom. Olha só, vou bater no teu carro de novo se tá falando.